Ai, Venom, me solta daqui! Eu não vou deixar você me sequestrar! Aranha, você caiu no meu plano maléfico e agora você vai ser preso! E eu vou te levar para um lugar onde seu filho nunca mais vai te encontrar! Não, Venom, me tira daqui! Não, me tira daqui, Venom! Eu tô preso na mala! Alguém me ajuda! Olha só, aguenta aí, Aranha! Alguém me ajuda! Eu vou acabar com você! Pelo amor de Deus! Ah, esses são os critérios do papai! Cadê o papai? Papai, cadê você? Cara, você esteve aqui na frente, limpando a garagem! O carro do papai também não tá aqui! O papai deve ter sido raptado por algum vilão! Eu vou ter que salvar ele! Papai! Pois é, parece que o Bebê-Aranha descobriu o que aconteceu com o seu pai e vai tá indo lá pra tentar salvá-lo agora! Venom! O que você quer fazer comigo? O que você tá me sequestrando, cara? Porque você acabou com todos os meus planos aqui dessa cidade! Você quer dar uma de herói, é? Você vai ver o herói agora com o meu symbiote! Vai, eu vou quebrar essa sua algema! Toma essa! Ah, volta aqui, Aranha! Ai, meu Deus, eu vou te pegar! Toma aqui, ai, meu Deus! Toma! Toma! Ah, quer saber, Aranha, vem! Não, não me pega! Não me pega! Ah, peraí! Não me pega! Eu vou te pegar, seu filho da mãe! Toma! Volta aqui! Ah, toma! Ai, vai! Ah, vai fugir tudo, Aranha! Toma! Ah, simbióticos! Ah, ah, ah! Ah, ah! Droga! Eu tô preso! Alguém me tira daqui! Ai, ai, como é bom ser a melhor super heroína da cidade! Ai, ai, eu me sinto tão bela! Eu me sinto tão maravilhosa! Ai, ai, eu sou uma perfeita! E eu já tenho dois carros aqui porque eu sei... Ai, que irritante esse barulho! Toma! Uau! Que explosão bonita! Ai, ai, ai! Pepe Aranha, o que você quer? Oi, sou extraterrestre alienígena! Como que você tá? Você é o alienígena! Você é o alienígena porque você é verde, mas o assunto é outro! Você já foi namorada do meu papai e ele sumiu! Você tem que me ajudar a chá-lhe! Eu já fui namorada do seu pai e nunca fui, não! Foi sim! Eu sou a ex do Venom! Mas você é alienígena? Você é ex de quem? O Venom tem pegado o meu papai e eu já se peguei! Ai, eu sou a ex do Venom! Eu sei onde é o esconderijo do Venom! Ah, fala pra mim que eu vou lá recuperar meu pai com a quadrada, rapaz! Eita! Eu vou fazer assim nele! Toma, meu irmão! Meu Deus, criança! Olha só! Eu só vou te falar a localização se você me vencer numa corrida! Ai, meu pai tem tempo pra ficar esperando! Fala logo! Vamos lá! A gente vai apostar numa corrida! Ah, sem graça! Se você ganhar, eu falo onde é! Se você perder, você me dá 10 mil reais! Até onde a corrida? Até o pier! Vai! Ai! Não sei por que eu perguntei! Vá, nós! Não! Eu vou vencer essa corrida, sua criança burra e lenta! Ai! Ai! Nossa, senhora! Quem vem aqui lenta agora? Toma! Olha o que eu fiz que eu saio! Nossa, quase que eu acendo no posto de gasolina! Ai, meu carro quebrou! Você venceu a corrida! Ai, eu venci porque eu sou esperto! Toma! Nojenta! Tá bom, criança! A localização do... Fala! A localização do Venom é o Açougue! Fala! É o quê? Não! Você pegou o meu carro! É o Açougue! É o Açougue! É o Açougue! Eu acertei! Ah, é o Açougue! Mas olha que você viu! Uhul! Olha aqui essa maluca! Quer saber? Tá de pé? Ah, bom! Olha aqui! Isso foi porque você roubou o meu carro! Agora vem o Açougue! Dá esse carro aqui, tio! Dá esse carro aqui! Dá esse carro! Por que você não é meu pai? Toma aí a sua... Pá! Ha-ha! Ai, droga! Eu tô preso nessa jaula! Eu preciso que alguém venha me salvar! Não é possível que o meu filho não vá desconfiar do Venom! Eu preciso da ajuda de alguém! Pois é, Homem-Aranha! O caldo engrossou pra você! Ah, Homem-Aranha! Ninguém vai te tirar daí! Porque nós somos Venom! Ai, que carro é esse? Ai, sai daqui! Isso aqui é a propriedade privada, otário! Sai daqui! Não! Não! Toma, Vivo! Ai, você me tenta! Toma! Você pegou meu pai! Toma aqui! Ai! 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 Eu que subi! Volto! Toma! Ah! Vivo! Não! Não! Estando aqui! Queime! Queime! Eu vou pegar esse carro! Eu vou te tocar logo agora, Guiazz! Eu não quero ver tu fudindo! Não! Não! Não... 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 Eu quero ver tuفudir! Não... Ana! Ai! Toma! Aaaaaaaah! Geri... �к! Ai! Tala! Não! Toma! Não! O meu carro vai travando de novo! O meu é que o carro! Não! Não! Eu pego dois! Eu pego dois, infeliz! Vamos! Não, 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 não! O anima Zucca não acerta! Não! Ai, eu tô acertando! Não! Ai, eu tô acertando! Não, 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 não! Você pulou por cima de nós, seu burro! Não! Ai! Não! Esse será a minha única chance! Toma! Eu vou te pegar, criança maldita! Toma! Toma! Eu vou te pegar, criança maldita! Eu vou te pegar, criança maldita! Ai, sai do meu carro! Sai do meu... Toma! Quer saber? Teste V, trem veio do caceta! Toma, toma, toma! A média para os quintos! Ha, ha! Seu idiota! Mas antes eu tenho que fazer isso daqui! Toma! Ha, ha! Filho, pelo amor de Deus! Filho, pelo amor de Deus! Me tira daqui! Toma, pelo amor de Deus! Papai, eu explodi o carro! A chave tava no carro! E agora? Agora, filho, você tenta quebrar essa jaula! Sei lá! Pega um gilete e tenta quebrar! Calma, 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 calma! Peraí, 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 peraí! Eu virei o titã martelo de guerra! Filho, peraí! Eu virei o titã martelo de guerra! Eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar! Filho! Filho! Meu Deus, já saiu! Agora que eu vi que você saiu! Era só eu ter pulado esse tempo todo! Mas olha só! Você é louro! Isso tudo, filho, foi um plano que eu criei junto com o Venom pra testar, pra ver se você já podia ser um super-herói! E você passou no teste, filho! Você acha que eu tenho o cara de rato de laboratório, papai? Não, filho, era só... Mas você quer fazer no teste? Era só pra te ajudar, criança! Galerinha, o Bebe Aranha passou no teste e agora ele vai se tornar um super-herói! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha! Se você gostou desse aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora! Onde eu subo o prédio com uma bicicleta com o meu filho! Até a próxima, tchau!